No navio fantasma do capitão rodovado Dizem que o navio é mal assombrado Parece muito assustador Esse é o nosso fantasma do dia das bruxas Tudo bem pessoal Olha o fantasma aqui A galinheta era o nosso capitão secreto O Wally estava fazendo aqueles barulhos fantasmagóricos Como ele foi parar aí? Ryder, você é um gênio Ryder, muito obrigada problema Sempre que estiverem apuros é só latir por ajuda É hora da festa do dia das bruxas Isso não é nada bom Não é o Wally Patrulha canina Pro patrulheiro canino O Ryder está chamando Eu só queria dar uma voltinha Patrulha canina pronta pra ação Ryder, senhor Rocky Você vai na cadeirinha da Sky Pra pegar o Danny com a sua garra Verde significa siga A patrulha canina está com tudo Vai, 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 vai Esse aqui também! Everest, use seu snowboard pra alcançar o Alex. Espera, não era pra ter pequenos morros nessa pista. O quê? Vocês estão indo pra um penhasco. Eu não tô vendo um penhasco. E é Daniel das... Segure-se, Alex. Ei, era pra eu te segurar. O Alex está usando até o fato você faz. Eu acho que é por isso que ele está tão fora do controle. As eu faço, você faz? Então, se tirarmos as pulseiras do Danny, o Alex pode parar sozinho, né? O Danny está usando as eu faço, você faz. Precisa tirá-las dele. Deixa comigo. Eu tô indo rápido demais. Mas você pode parar. O Jake disse que você aprendeu como. Segura aí, Rocky. Incrível. Que descida radical. Sempre que tiver um problema, Danny, é só latir por ajuda. Eu vou conseguir minha próxima insignia de snowboard sozinho. Assim como eu vou aprender a dança dos filhotes. Patrulha canina. Patrulha canina. Patrulha canina. Eu tô bem. Patrulha canina. Muito bem, filhotes. Dêem o melhor da Patrulha Canina e divirtam-se. Crabble. Deixa comigo. Zuma. Pode vir. Eu tô pronto. Essa não. Vamos ver se a Patrulha Canina... Eu acho que eu sei quem trouxe esses roedores. X. Acho que são patinhas inchadas. Hora de entrar as reservas. É. Vamos jogar. Vamos, galinheta. O que você acha disso, croquete de gatinho? Já estamos melhor. Queremos jogar. Muito bem, filhotes. Ah, bolas de pelo. Empatou de novo. Se enche uma bola, gatinho tolo. Por sorte, eu tenho uma reserva. Cajoso. Vamos. O que você acha? O controle me deu um choque. Uh oh. Harky! O que é isso? 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 O que é isso?